Presente preparatório para você de início de ano com o ciclo da riqueza e reprograma-me com perguntas e aplicação de reiki programado com graça reiki, graduando biomedicina, master terapeuta reiki, hipnoterapeuta e muito além dessa realidade, falando ao meu, ao seu, ao nosso ser infinito lembre-se de se inscrever em nossos canais do Youtube, Instagram, Telegram, Facebook no Youtube, ativar o sininho para receber todos os dias as nossas postagens antes, uma observação importante convém deixar claro, desde já, que nem o reiki, nem esses processos verbais que são perguntas nem qualquer outra técnica holística, energética ou alternativa de tratamento deve possuir o tratamento médico quando a disfunção atinge o corpo físico este deve ser tratado por médicos tudo isso aqui é apenas um complemento para mudar a chave interna lembre-se disso sempre fique, permaneça e viva na pergunta então, como seria retirar a patrulha da fraude do seu caminho do loop interno, das vinhacas e parar de se auto-sabotar? te pergunto você corre atrás da riqueza ou a riqueza corre atrás de você para se divertir contigo? vamos juntos saber como vai funcionar esse ciclo de riqueza e programa-me no dia 0 se você está ouvindo esse podcast você está no início do ciclo de 63 dias hoje, dia 0 que é o dia informativo esses 63 dias serão divididos em 3 ciclos de 21 dias cada ciclo com 21 áudios podcasts diários com processos verbais para você destruir criar, liberar, eliminar, queimar, soltar as vinhacas os loops internos que te impedem de ser e ter potência riqueza em todos os níveis ter uma vida VIP abundância e tudo mais que você requer e após cada 21 dias um workshop online com valor de contribuição com temas específicos totalizando 3 workshops no final do ciclo para co-criar uma vida além dessa realidade acessar o seu DNA da co-criação acessar o seu DNA milionário e tudo mais que se requer universo o que se requer para girar a chave que abre esse ciclo de riqueza em minha vida e em minha casa? o que se requer? como vai funcionar? você acessa o nosso canal do youtube graça reiki e nesse primeiro acesso que é o dia zero ou seja esse podcast se ainda não se inscreveu no nosso canal você se inscreve no canal deixa seu nome data de nascimento nos comentários para você receber gratuitamente a energia universal cósmica reiki de vários sistemas que sou o master reiki caso escolha claro e após na descrição clicar nos links do nosso canal do telegram de suporte e se inscreverem no instagram para receberem mais informações e após esse dia zero será necessário acessar todos os dias o nosso canal do youtube para ouvir os processos verbais gratuitos reprograma-me para o ano de 2021 com total facilidade expansão empoderamento consciência e permissão você escolhe? você está disposto? o que se requer para que você se escolha? você escolhe? permite? ter acesso ao ciclo de riqueza que já está disponível para você? somente após ouvir após ouvir todo o áudio você digita nos comentários de cada podcast e após afirme eu permito acessar o ciclo da riqueza imediatamente e a recebo com facilidade em minha vida está feito anote esse mantra e sempre que vê-lo leia-o em voz alta ou ouça e repita aquilo que você afirma se torna a sua realidade assuma o compromisso de entrar no ciclo da prosperidade da riqueza da abundância da vida plena você merece você sabia? você é o criador da sua realidade tudo em que você repete você se torna essa é a hora de você acreditar no seu poder quando você acredita que sim tudo é possível a sua vida dá um salto quântico permita reprogramar sua consciência e seus pensamentos de pobreza e escassez e acessar a consciência de riqueza despertar a sua mente com novas crenças de prosperidade abundância e riqueza em todos os níveis na sua vida através do reprograma-me ciclo para prosperidade, riqueza e empoderamento você será levado a novos padrões de pensamentos consciência novas crenças e novas oportunidades para a sua vida se você mudar seus pensamentos sua vibração sua frequência você muda a sua vida a sua realidade seu subconsciente tem um poder incrível e estamos aqui para ativar ampliar esse seu poder e toda a sua cocriação em um ciclo de 63 dias você escolhe ser uma fonte de manifestação? ser uma fonte de manifestação está em você você sabia? requeira e tome posse agora de tudo o que já é seu por herança divina você só você pode escolher e fazer por você o que você escolhe? ir além dessa realidade? quantos presentes ainda tenho para receber que não estou percebendo? quantos já recebi e não fui grata? universo eu escolho receber muitos presentes ainda no início início desse ano de 2021 como cura bênçãos dinheiro vitórias empoderamento realizações de desejos saúde imunidade clientes pagantes expansão de consciência e tudo mais que está disponível para mim universo você pode me surpreender imediatamente? mostra-me traga-me atualiza-me reverbera-me no seu ser no meu ser na expansão da consciência para reativar a programação da energia universal cósmica reiki todos os processos verbais se faz necessário após ouvir cada dia todo o áudio digitar nos comentários de cada podcast eu permito acessar o ciclo da riqueza recebo com facilidade imediatamente em minha vida reafirmo está feito e tudo que impede isso eu cancelo discípulo libero e solto agora mesmo por favor sim afirme sim eu sou ativar tornar tudo isso infinito eu sou ativar pulsar 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 agora ou algo melhor sobre sobre esse mantra quântico vai estar na descrição do podcast você escolhe acompanhar a graça reiki mais de perto como pode ser mais divertido você chamar seus amigos familiares contatos para participarem desse ciclo e se inscreverem em nossas redes sociais e assim nós sermos a potência a contribuição que o planeta e a humanidade requer segue os links na descrição desse podcast e lembre-se a luz do criador brilha dentro de todos nós gratidão grat feliz grat amor grat luz grat riqueza grat abundância grat grat paz além dessa realidade beijo no seu coração graça reiki e lembre-se nada melhor do que começar o ano limpando nossas memórias negativas para acessarmos a abundância riqueza que temos por direito desde o nosso nascimento purifica 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 sinto muito me perdoe te amo sou gratidão mantra afirmação eu limpo a minha mente meu corpo e o meu coração das emoções e pensamentos negativos abro espaço imediatamente para a luz entrar na minha vida em forma de alegria felicidade amor paz riqueza abundância e infinitas bençãos de abundância de amor de saúde somente após ler digite está feito fique ligado nas datas dos ciclos gratuitos e os três workshops terá um valor de contribuição que próximo divulgaremos o primeiro ciclo de 21 dias será do dia 9 de janeiro de 2021 sábado a 29 de janeiro de 2021 numa sexta-feira e o primeiro workshop do ciclo será no dia 30 de 1 de 2021 num sábado com valor de contribuição o segundo ciclo de 21 dias gratuito será do dia 6 de fevereiro de 2021 sábado a 26 de fevereiro de 2021 sexta-feira o segundo workshop do ciclo que terá valor de contribuição será no dia 27 de fevereiro de 2021 sábado o terceiro ciclo de 21 dias gratuito será do dia 6 de março de 2021 sábado a 26 de março de 2021 sexta-feira e o terceiro workshop com valor de contribuição será no dia 23 de março de 2021 fique ligado nas datas e nas nossas redes sociais acesse o telegram nosso canal para receber todas as informações e o instagram e ative o sininho do youtube para você receber logo pela manhã todos os ciclos dos 21 dias que totalizando no final serão 63 dias gratidão 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 até o nosso ciclo no dia 9 de janeiro de 2021 o primeiro o dia 1 beijo no seu coração e até breve convide os amigos esteja conosco esteja conosco